O que é que estamos ambos os dois debaixo do sol? Você é burro, meu! O que é que você está aí a fazer? Eu estava a fazer, estava a ter uma trina, não é? Mas não vou fazer cá por muito mais tempo, meu sergente. O que é que você quer dizer com isso, homem? O que é que eu quero dizer? Oh, meu sergente, é que eu vou pedir ao nosso general uma autorização para ir à terra e casar. Casar? Olha que é a mulher que casa com um pote de banhas com você, homem. Ah, à vontade, à vontade, à vontade. Foi pessoa minha ou ouvi alguém aqui falar em casar? É sim, eu até queria aproveitar, meu general, queria-lhe pedir uma licença, se não é vá mal, para ir à terra casar. Casar, rapaz, pensa bem. Tu pensa bem, rapaz. Tu agora estás casado com o exército. O que é melhor do que uma mulher? Ah, é o exército de calça. É o exército de vestes. É o exército que alimenta o corpo e a alma e o espírito, ouviste? E melhor do que isso, tu não dormes na cama com o exército, não. Mas dormes na cama do exército. E melhor ainda. É o exército que faz companhia. O que é que faz falta? Ah, 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 meu general, eu estou mesmo casado com o exército. Ah, rapaz, tu estás casado com o exército, o que é que tu queres mais? Meu general, com o devido respeito, quero o divórcio. Você vem à página da Saludia TV, carrega aqui, neste botão que diz comprar agora, vai parar diretamente à página onde o livro está à venda no site da Chiado Editores. Pode comprar o livro em e-book, custa apenas 3 euros, paga e recebe logo para a internet. Ou então, custa 14 euros a edição em papel, livro mesmo. Carrega ali e depois vem aqui, para que país é que quer? Para Portugal. Não há portes? É zero, está ali zero. Mas se for, por exemplo, a Alemanha, paga 3 euros e 32 de porte, é a Europa toda isto, comprar. Pronto, e agora aparece a forma de pagamento, escreve aqui o nome, apelido, e depois pode pagar por transferência bancária, pelo PayPal, pelo cartão de crédito, ou então pelo multibanco. Pronto, e agora aparece a forma de pagamento, escreve aqui o nome, apelido, e depois vem aqui,